Parece até notícia repetida, mas não é não, viu? Parte da pista da MG 259, próximo ao distrito de Santo Antônio do Pontal, em Governador Valadares, desabou novamente. Aí, Lamoniê, eu não aguento não. Aí, eu não aguento não. Aí. A terceira vez, Jairão, ou eu tô com conversa enfiada aqui? Ah, 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 eu tô rindo aqui pra não chorar, eu tô rindo pra não chorar. Ah, eu tô rindo pra não chorar. Aí é o meu caminho da roça, né? Ah, é, é a terra da minha mamãe aí, ó. Nos meses de janeiro e fevereiro, o DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, realizou obras no local, mas devido à chuva do último domingo, o trecho voltou a ceder. Oi, quer dizer então? É muita maldade pensar isso também, né? Que toda vez que chover vai acontecer isso. É maldade, é maldade. É alguma coisa que foi feita que não ficou do jeito que era. Oxi, a reportagem tá aqui, pode balançar. Foi só chover um pouco mais forte nesse domingo e, de novo, o trecho da MG 259, na altura do quilômetro 199, próximo ao distrito de Santo Antônio do Pontal, voltou a desabar. Essas imagens gravadas por motoristas que passavam pelo endereço mostram o tamanho do estrago. Um risco de vida enorme para os condutores que trafegavam na pista quando ocorreu a queda. Por sorte, não houve feridos. O local já passou por reparos no dia 27 de janeiro, quando aconteceu pela primeira vez. 6 de fevereiro houve a reincidência e ontem novamente. Nossa equipe perguntou aos motoristas se eles acreditam que o problema é mesmo a chuva. Não é a chuva, não. É porque não faz direito, né? Tem que fazer bem feito para não precisar todo dia estar refazendo. Existe a chuva, mas também existe uma maneira de conter e resolver o problema de uma vez só, né? Porque eles estão fazendo e refazendo. Se fizer bem feito, faz uma vez só. Esta é a terceira vez que a erosão se forma no mesmo lugar, nesta parte da rodovia que dá acesso à cidade de Goiães. Em todas as outras vezes, foram feitos serviços paliativos pelo departamento responsável por cuidar da conservação da via. Aqui no local, o cenário parece o mesmo, sem um reparo definitivo. A pergunta que fica e que os motoristas fazem é, será que resiste a próxima chuva? Eu acho que resiste não. Fazer melhor. Vai ficar mais garantido. Não, não vai aguentar não. Se a remenda aí não aguenta não. Repare bem na evidente altura deste relevo. É a diferença entre a normalidade da pista e os materiais que foram usados para tapar o buraco. As rachaduras, com o tempo, vão se formando no solo e indicam que a estrutura pode estar comprometida. Nesta segunda-feira, mesmo com a rodovia estreita e sem as devidas demarcações que dividem os dois lados da pista, o trânsito operava normalmente nos dois sentidos. A Polícia Militar Rodoviária informa que o trecho do KM 199, da MGC 259, sentido Governador Valadares, Goiães, encontra-se já liberado em ambos os sentidos. O trecho havia sido interditado devido a uma tromba d'água, porém o DR já realizou aqui uma medida paliativa no local e o trecho encontra-se liberado. Chama a atenção essas placas que informam que homens e máquinas estão trabalhando no trecho. Porém, até o fechamento desta reportagem, ninguém foi visto por lá fazendo qualquer tipo de trabalho durante a manhã de hoje. Opa! Vai! Uma vez só. Fecha a rodovia. O Lamonier já gritou aqui. Manda cortar no bambuzal até do lado de cá. Você é engenheiro, Lamonier? Hã? O Jairão é, mas o Jairão não falou nada. Você mandou cortar. Corta da curva até no bambuzal. O Lamonier tem razão. Arranca logo o pedaço todo. Já vim fazendo o trem certinho, gente. Faz uma, faz duas, faz três. Chuva vem e vai embora. Tem a nota do DR aqui? Tem o DR que respondeu aqui. O DR informou que com as chuvas fortes da madrugada do último domingo, a MG 259 ficou interditada por algumas horas devido ao rompimento do aterro. Técnicos da instituição se deslocaram imediatamente para o local e iniciaram os trabalhos para a recuperação da pista ainda no domingo. Que é um destaque, né? E a gente não está falando dos técnicos. Está falando do DR. Os técnicos que a gente sabe que trabalham, né? É. No fim da tarde, o tráfego foi restabelecido e liberado nos dois sentidos. O local está em obras desde o dia 7 de fevereiro, quando foi necessário substituir o bueiro metálico danificado pelas chuvas, né? Informou ainda o DR que hoje, né? Os trabalhos continuam com a execução do serviço de drenagem para a posterior conclusão da pós-limentação e sinalização oriental. Esse hoje, e é que dia? Essa nota, esse hoje é o quê? Hoje, hoje? Aham. É porque hoje, amanhã pode ser hoje, velho. É, se eu escrevo um papel hoje, quem vai ler amanhã vai achar que é amanhã. Por isso que eu estou perguntando. Então chegou hoje. Mas o Ivan foi lá e falou que não tinha ninguém trabalhando no telefechamento da edição. Deve ser que eles vão à tarde, né, Jairão? Pode ser que eles vão à tarde, né? O DR, pode ser aqui. Ah, foi no... Ah, foi no domingo mesmo, né? É, eles corrigiram, mas corrigiram o paliativo. Eu estou falando da obra direto. Não falaram sobre a obra. Ah, não falaram. Entendi. Não! Sobre a reparação do que foi estragado pela chuva aí? Está certinho. Eu estou discordando só de ser o paliativo, né? Dá para fazer uma intervenção direta lá, DR. Ah, ajuda a gente aí. Terceira vez já. Quem? Manda para alguém do governo do estado lá. Pode mandar aí a cópia do vídeo. Olha, o rapaz estava aborrecido lá. Fala não sei o quê, não sei o quê. Pode falar. Recorta o vídeo e manda conferir, que aí vai chegar na mão do governo do estado. Para dar uma geral lá na rodovia, rodovia importante, né? Que liga muitas cidades aí para cima. Vou citar algumas, viu, governador? Goiães, Virginópolis, Sabinópolis. Fala não, vai falando outro aí, Lamonê. Coroací. Aí tem o distrito de Santo Antônio do Porto, distrito de Pontal, distrito de Goiabal, Santo Fijinha de Minas, Sarduá, Gonzaga, Divino Orlando de Minas. Aí, todo mundo passa por ali, pelo amor de Deus.